Música Hoje a nossa reflexão na verdade é uma pergunta Há relíquias de São José? Segundo a tradição, há sim relíquias de São José Mas segundo a tradição Segundo a tradição, guarda-se alguns objetos E venera-os como relíquias do nosso santo patriarca São Francisco de Sales, argumentando em favor da ressurreição de São José E da glória do santo em corpo e alma no céu Apresenta a razão de ninguém ter encontrado o corpo de São José no sepulcro E por isso, diz São Francisco de Sales Não temos relíquias do corpo santíssimo de São José No êxtase, teve um santo Que viu o corpo de São José preservado intacto num túmulo Num local ainda desconhecido E esse santo afirmou Que quanto mais o glorioso esposo da bem-aventurada Virgem Maria for honrado Mais depressa o seu corpo será encontrado O que será um dia de grande alegria para toda a igreja A tradição conserva alguns objetos Por exemplo, o anel nupcial É uma joia que se conserva em Perugia Foi trazido para a Itália no século XI Foi objeto de lutas entre as cidades Perugia e Cluse Que lhe disputavam a posse E o Papa Inocêncio VII decidiu a questão em favor de Perugia Mas sem decidir coisa alguma sobre a autenticidade da relíquia Se é autêntica ou se não é Ele não disse nada É exposto ao público no dia 3 de agosto de cada ano Também temos a vara, o bastão de São José Venera-se na igreja de Nossa Senhora dos Anjos em Florença Foi trazida do oriente pelo cardeal Bessarion Por ocasião do concílio ecumênico em 1439 Também o manto de São José Foi dividido em várias partes Umas conservam-se na igreja de Santa Anastácia em Roma E outras na basílica de Santa Cecília em Assis e em Bolonha Também o síngulo de São José Venera-se em Joinville em França Ele é feito de canhamo Ele mede um metro de comprimento E quatro centímetros de largura Está encerrado num relicário de marfim Com os dizeres falando que ali está O síngulo do glorioso esposo da Virgem Maria A relíquia veio da Palestina em 1454 Trazida por Joinville, grande devoto de São José Mas lembremos-nos sempre Que são relíquias segundo a tradição E nunca se decidiu coisa alguma Sobre a autenticidade dessas relíquias Se elas são autênticas ou não Independente se são autênticas ou não Isso não vai mudar O nosso amor e a nossa devoção Ao glorioso São José Rogai por nós, glorioso São José Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E que o Senhor te abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém